Música Antes que 2020 acabasse, eu tinha que fazer minhas malas e ir para o Brasil resolver uns negócios da minha empresa Então não tinha jeito, tinha que ser em 2020, antes de 2021 começar E eu tive que ir com urgência para o Brasil, sair do inverno e ir para o verão Os caras estão lavando o avião congelado Então como não tinha jeito, bora para o Brasil Peguei um voo direto de Montreal para São Paulo, 12 horas de voo Antes de chegar em São Paulo, já tinha ligado para uns amigos meus Para a gente se encontrar e tentar fazer alguns vídeos também, aproveitar e ir para a praia surfar Aí quando cheguei em São Paulo, fiquei surpreso com a quantidade de gente no aeroporto Da impressão que nem tem pandemia Você estava me perguntando como é que está o aeroporto aqui no Brasil, como é que está a Covid Só para te explicar como é que está a Covid aqui Não tem, não tem não Não tem Covid não E aí galerinha, beleza? Estamos aqui no litoral de São Paulo Vim para o Brasil, yes Com o irmão aqui Estamos indo surfar Vai ter uns surfs legais, vai ter uns tow-in aqui Os caras vão jogar a gente de jet ski na onda Vamos pegar umas ondas marolas aí também Ver o que vai dar essa viagem aí Peguei uma pranchinha aqui e é isso aí Tem as precauções aqui, né? O Wagner está com a máscara aqui Mas é isso aí Vamos ver o que vai dar essa viagem aí Vai ter várias imagens boas aí Estamos com os amigos aí Vocês vão ver o que vai rolar Valeu Chegamos aqui no QG E bora surfar hoje Chegando na praia a gente encontrou com o Gui Camarada nosso Levou a gente para a praia Para desenferrujar aí Que faz, sei lá, muitos anos Que eu não surfo em praia Só em rio agora, né? E vamos desenferrujar na Praia da Baleia Esse primeiro dia estava dando só merreca na água Só marolinha mesmo Mas foi bom para treinar No final desse dia Família e amigos me levaram para um bar Bem legal Com bando ao vivo e tudo Aí no dia seguinte Vamos fazer o tão esperado TOWIN A gente foi até Maresias Para encontrar o Fábio Anão Sempre sem leste Por que sem leste? Porque o leste atrapalha na hora do resgate É, isso demora muito E aí a prancha fica esticando ali, sabe? Então assim A prioridade é eu resgatar você Não a prancha Depois a gente pega a prancha Quer essa prancha? E a coisa que a gente vai do seu lado Aí depende, é tempo Aí eu vou falar Pega a prancha e fobe Você sempre vai subir pela parte de trás Sim Nunca pela boa Nunca pela aí Nunca pela Para você não deitar em cima da prancha Em cima da corda Porque assim não você vai acabar Você vai acabar por cima da tua prancha Porque geralmente a galera sempre volta para o outro site no sledge, é legal, dá pra contar. Talvez aqui no Maresia não é o ideal. Então o que acontece, na verdade as coisas estão envolvindo, graças a Deus eu estou bem atualizado. Então o cara na garupa ele deixa o jet ski mais estabilizado. Aqui ele dá uma desestabilizada, entendeu? E também faz muita força, sofre mais. A gente está fazendo isso agora. A parte mais importante é essa. O que acontece, a gente vai testiando, surfando, buscando a onda, procurando onda, procurando onda. Eu vou te falar o lado que você vai ficar do jet. O jet ele faz uma esteira de água, entendeu? Ele faz uma esteira. Dependendo se a onda for pra direita ou pra esquerda, você vai ficar de um dos lados, entendeu? Então eu vou falar pra você, pra cá, você vai ficar pro lado de cá. Só que você não vai abrir muito assim. O cara manja muito de toe-in e deu muitas dicas pra gente antes da gente entrar na água. E aí, hora de colocar o jet na água pra gente fazer o nosso toe-in surf. Primeira vez, vamos ver o que vai dar isso aí. A gente estava tão na pilha de fazer o toe-in surf que até colocar o jet na água foi um evento exclusivo. Primeiro foi um amigo nosso e eu fui logo atrás. Então vai sem cortes aí a entrada do toe-in pra vocês. Valeu! Ficou com a trava, hein? Só de embarcar no sled é adrenalina pura, cara. O negócio começa a pular com as ondas. Você tem que segurar o mais forte possível, senão a prancha está encostando na água, né? Então ela te puxa pra trás. É uma sensação muito, muito foda. E eu estava com medo da minha prancha também bater no jet ao mesmo tempo. Então eu estava tentando segurar a prancha ao mesmo tempo que eu estava indo pro outside com ele no sled. E eu estava tentando segurar a prancha. E eu estava tentando segurar a prancha. E eu estava tentando segurar a prancha. Essa foi a minha primeira tentativa. Eu coloquei os pés na prancha. Eu sei como subir já por causa do wake surf, né? Eu já fiz muito wake surf aqui em Montreal. Então para subir na prancha era fácil. Apesar que no mar, né? Balança muito. Mas o meu problema realmente era como eu ia entrar na onda, cara. Eu fiquei prestando atenção na posição do jet nessa minha primeira tentativa. Pra ver onde ele estava indo. Pra ver se eu ficava na direita ou na esquerda atrás do jet. E eu não estava percebendo que eu estava na posição errada pra entrar na onda. E ele foi muito pra esquerda. E aí ele me puxou com tudo. E eu acabei caindo. A nossa sorte foi que a onda não quebrou. Então a prancha ainda ficou no outside com a gente. Recuperando a prancha eu tive que jogar a prancha rapidão na mão dele. Porque a onda estava vindo quebrar na nossa cabeça. Então a gente tinha que sair o mais rápido possível da linha. Uma vez chegando no outside ele lança a prancha. E você vai atrás da prancha. E se prepara para o próximo towing. Minha segunda tentativa. Eu já sabia mais ou menos onde me posicionar atrás do jet. Então eu me posicionei mais ou menos onde ele queria pra eu entrar. Pra eu conseguir entrar na onda. Ele me jogou pra esquerda pra eu pegar de frontside. Só que quando eu vi a onda fechando na minha frente. Eu tive que virar pra backside. E tentar pegar a onda pro outro lado. Segunda onda parecia boa. E acabou engordando. Não deu nem pra pegar. Acabei saindo fora. Tentei embarcar direto no jet. Mas a prancha escorregou. A gente estava praticamente no outside. Então deu pra entrar de novo. Não teve onda. Tá de boa. E essa foi a última onda que eu peguei. E a nossa surf trip continua no próximo vídeo com direito a aulas de long. E um nascer do sol irado pra acabar a viagem com chave de ouro. Tchau. Tchau. Tchau.